Fala aí pessoal, aqui é o Vannextreme, num vídeo muito especial, um vídeo de Natal, e tô aqui com vários amigos, tô aqui com o Feromonas. Boas pessoal, e quem fala o Feromonas? Tô com o Lipig. E aí pessoal, quem fala o Lipig? O Domo. Fala galerinha, o que que tá falando é o Domo? Dragone. E aí pessoal, aqui é o Dragone. Com o nosso amigo Vírus. E aí galera, aqui é o Vírus. E, por último, mas não menos especial, o Jarvis. Fala aí Jarvis, tudo bem? Tudo certo. Beleza. Diz, Shannon. E tava aqui o Jarvis a dizer no chat, e claro, a pessoa mais importante do server, o Jarvis. Mas assim, eu não tava aparecendo o chat, porque eu tava com o F1 apertado. É só pra dizer que juntamos nós todos, pessoal. O Redstone também tava aqui, ajudando, só que ele teve que sair. E o Buraco também, que não deu tempo de continuar. Juntamos todo mundo aqui, e fizemos um... Esse pixel art, em conjunto, tivemos aqui quantas horas, mais ou menos, pessoal? Três e quatro. Três e quatro. Três e quatro. Tivemos umas três horas e meia. Três horas e meia fazendo isso. Muita gente mesmo. Nossa, tá todo mundo muito cansado, mas eu acho que o resultado final valeu a pena. É um vídeo pra gente, meio que, mandar uma mensagem pra vocês, que tá indo aqui o nosso trenó, cheio de presentes. Mas o presente não é presente material. É presente sentimental. Que o Natal não é só presente, né? O pessoal, ai, vai chegar Natal, eu quero um videogame. Não é nada disso. O Natal é... Pra celebrar junto com a família. E é uma coisa, uma data que eu acho muito bonita. Alguém quer dizer alguma coisa, acrescentar? Não, acho que se focaste tudo, basicamente. Mas é isso, pessoal. Acho que o mais importante é que se divirtam e que estejam unidos com a família e amigos. E que aproveitem ao máximo. É muito importante mesmo. Isso aí. Diz o Jardim. Família e o Ferreiro Rocher. Família e o Ferreiro. Bom, então galera, eu vou dar um início aqui ao Timelapse. Pra vocês verem como que nós fizemos esse singelo pixel art, que acho que ficou bastante bacana. Vamos lá. Isso aí. Vamos lá. Que comece o Timelapse. Aproveitem. Ah, não. Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. This year, to save me for tears, I give it to someone special Last Christmas, I gave you my heart, because the very next day, you gave it away This year, to save me for tears, I gave it to someone special Last Christmas, I gave you my heart, because the very next day, you gave it away This year, to save me for tears, I give it to someone special Last Christmas, I gave you my heart, because the very next day, you gave it away Last Christmas, I gave you my heart Last Christmas, I gave you my heart A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL